Irmãos, a paz do Senhor, podemos assentar, muito obrigado, eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Leôncio, da irmã divina, minha presidente, minha esposa, irmã Deusuíta, que está ali com o Enzo, cuidando do Enzo, e agradecer a Deus, irmãos, porque o Senhor tem nos dado mais um dia de vida, eu quero dizer aos irmãos que não vim essa noite aqui com o intuito de pregar, mas vim me alegrar com o irmão Jair, quero dizer para o Senhor que é uma honra, isso aqui não é para qualquer pessoa, não, ser convidado pelo Senhor para estar na sua casa, no seu aniversário, isso é algo de Deus, os colegas que me antecederam foram muito felizes em dizer que é uma honra, vim parabenizá-lo Senhor com a sua família e dizer para o Senhor, e a Bíblia diz que o espaço de um homem bom é guiado por Deus e dizer para o Senhor, 50 anos não se acha fácil e eu agora no dia 24 passado, tive a oportunidade da igreja ali em Urilândia, ficar comigo ali fizeram uma festa para mim, e 60, 60 anos, não esperava isso irmãos, chegar aos 60, mas o Senhor me deu a oportunidade aleluia Jesus, o Senhor me deu a oportunidade e eu quero convidar os irmãos, mesmo sentados, se você tiver a sua Bíblia, um exemplar que chama esse livro de escritura eu estava dizendo para os irmãos, para a igreja isso aqui é uma escritura e eu creio que o irmão Jair tem uma escritura desta propriedade dele e aqui nós temos em nossas mãos o exemplar de uma escritura de Deus a sua palavra para nos reger para nos conduzir e o objetivo de estarmos aqui esta noite é para alegrarmos com o irmão Jair mas eu quero deixar aqui o Salmo 116 e o versículo número 12 bem conhecido de toda a igreja que assim diz a palavra de Deus glória a Deus aleluia Jesus a palavra de Deus diz assim no 116 versículo 12 aleluia Jesus o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios eu quero deixar esse texto o Salmo de número 103 versículo 1 diz bendiz homem e alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios eu quero dizer para os irmãos amigos que nos ouvem irmãos o melhor de tudo é que nós estamos aguardando o retorno do Filho de Deus que vem buscar a sua igreja quero dizer aos meus amados que me ouve em toda a história das escrituras nunca foi fácil ser crente para ir para o céu para ir morar no céu nunca foi fácil hoje os homens muita gente se verte com uma capa e dizem que vão para o céu para ir para o céu irmãos precisa estar enquadrado nas escrituras o projeto de Deus e nós devemos irmãos cada dia lembrarmos que nós precisamos de estarmos consertando com Deus porque ele vai voltar o inimigo sorrateiramente tem enganado muita gente as famílias estão sendo destruídas porque está lhe faltando o conhecimento da verdade muitas vezes irmãos amados nós pastores precisamos abrir as escrituras e mostrar ela para os homens pelo lado de dentro dizer a palavra como de fato ela é e como é que Deus quer que nós sejamos nós precisamos dizer para o povo que Jesus está para voltar aleluia Jesus estamos vendo os fins das coisas se acontecendo está chegando o momento de arrumarmos as malas como disse o profeta Ezequiel arruma as tuas mumbilhas para mudares de país a igreja do Senhor Jesus que hoje está no meio desta aqui a igreja que está no meio da igreja do Seta em Orilândia que está no meio da igreja de Madureiro da Missão e enfim em toda igreja existe duas a que vai subir e a que vai ficar e o nosso objetivo é te convidar para subirmos juntos quando Jesus voltar quero dizer para o irmão Jair homem de Deus cuida da tua família faça como fez Noé não deixe ninguém para trás abetua por dentro o teu coração abetua por dentro não deixe ninguém ferir o teu coração aleluia abetua por dentro a tua alma para que você possa estar preparado para encontro com o Senhor Jesus abetua por fora alguém diz mas por que por fora porque por fora é onde os homens nos enxergam é onde os homens nos vê aleluia como crente como homem de Deus nós não podemos deixar ninguém falar da igreja de Jesus por sua causa temos que ser de fato representantes do Senhor Jesus tem muita gente que tem vontade de ser crente mas está olhando para as nossas vidas e nós precisamos mais do que nunca abetuar por fora para que alguém olhe para nós e não veja brecha não veja venda aleluia e possa dizer este é um homem de Deus uma mulher de Deus eu não te conheço minha irmã eu não te conheço mas o Senhor tem te visto chorando a madrugada o Senhor tem te visto aí tu chorando porque às vezes alguém não te ouve mas a tua alma geme e o Senhor escuta aleluia 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 Jesus e nós precisamos irmãos amados termos cuidado precisamos ter cuidado eu sempre digo na igreja onde eu trabalho eu vejo Jesus se aproximando e eu fico perguntando irmão Jair hoje há 50 anos se o Senhor Jesus vier hoje quem vai subir meu Deus do céu você sabe porque a igreja hoje é um culto festivo mas observe bem nós não temos visto as nossas igrejas as assembleias de Deus pregando o salmo primeiro pregando o salmo 24 Senhor quem vai subir contigo quem vai subir no teu santo monte nós não estamos vendo mais obreiros pregando a genuína palavra de Deus e nós precisamos anunciar o evangelho como ele é esse que fomos chamados para anunciar aleluia Jesus nós não estamos vendo mais ser pregado o evangelho da cruz estamos vendo ser pregado o evangelho da prosperidade e quem vem pregar a prosperidade e prometer riqueza foi o cão não foi Jesus o cão foi que prometeu para Jesus dizendo te dou tudo isso aqui se tu me adorar o Senhor disse foi assim no mundo vós tereis aflições mas tem bom ânimo tem bom ânimo e disse mais aquele que deixar tudo por minha causa não ninguém nenhum que não ganhe cem vezes mais e por fim a vida eterna a ordem do Senhor Jesus é nos vestirmos ou revestirmos as armaduras de Deus e marcharmos caminharmos em direção dos céus nós precisamos igreja do Senhor Jesus aleluia irmãos eu sou bem novo na fé bem novo na fé eu aceitei a Jesus em 88 em 88 eu aceitei a Jesus fui para o ministério em 93 e de lá para cá eu tenho visto muitas coisas boas e tenho visto a coisa mudar o que era pecado há 20 anos hoje não é mais pecado o que era errado há 30 anos hoje não é mais errado mas a Bíblia diz que o Senhor nunca mudou eu prefiro ser inimigo do cão e ser amigo do Senhor Jesus amada igreja amados irmãos irmão Jair o maior presente que eu posso te desejar hoje é um dia nós encontrarmos lá na glória oi irmão Jair o Senhor venceu eu também venci estamos aqui oi igreja oi irmãos colegas companheiros irmãos há uma certa um certo ditado por aí que diz assim eu não vou porque eu sou da igreja X eu sou da igreja B irmãos nós estamos falando de Jesus estamos aqui alegrando com o Jair mas deixando um recado para vocês oi irmão não deixe o inimigo roubar a tua salvação não deixe o inimigo destruir a tua família sabe porquê? porque o inimigo tem entrado sorrateiramente no meio das famílias os homens estão insatisfeitos as mulheres ficaram velhas ele troca por uma nova aleluia muitos tem duas ou três aí na rua ei irmão tu está escandalizando a obra de Deus não pode fazer isto Deus não se agrada disto mas porquê tu estás falando isso? eu não sei se eu te vejo mais amanhã estou esperando Jesus hoje se ele não vier ele pode me chamar e eu quero deixar um recado para vocês ei ama tua esposa por favor ama teu marido por favor ei deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui ama tua mulher ama teu esposo sejam amigos sejam amigos vamos ser companheiro vamos andar juntos de mão dados vamos conversar vamos ser amigos aleluia as vezes vocês poderão dizer mas por que está a doutrina? não estou só dizendo não toca na serva de Deus não fere a sensibilidade da serva de Deus o senhor sabe porque eu estou dizendo isto? o patriarca Jó no 34 ele diz assim assim como o paladar prova a comida o ouvido prova as palavras e você abre a tua boca e lança uma palavra maldita e a tua esposa chora o dia inteiro ela geme a madrugada porque você feriu ela ei faz isso com a serva de Deus não faz isso não ei quem está de joelho é ela é ela que lava roupa é ela que cuida da casa é ela que cuida dos meninos é ela que cozinha o feijão faz o almoço é ela que faz tudo e você fere ela as vezes até empurra bate na parede ei o senhor vai te matar se tu continuar fazendo isto respeita ela as vezes dizendo palavrões com ela ei o senhor fez uma aliança com ela o senhor fez uma aliança com ela ama ela ama ela foi ela que Deus te deu é ela que está do teu lado fazendo chá para você quando você está com febre é ela que cuida de você mal agradecido o senhor sabe o senhor irmão deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui eu estava sentado aqui ao lado dele e eu disse para ele eu estou ouvindo uma voz estranha uma voz monstruosa descendo daquela banda para cá eu disse mas o sangue de Jesus tem poder e quero dizer a vocês uma coisa te cuida te cuida sabe por que irmãos porque nós entramos nos nossos carrões vidro escuro sai andando achando que somos os tais mas deixa eu te dizer uma coisa se você não se cuidar o câncer vai te pegar a enfermidade vai te pegar tu vai para cima da cama aí tu vai precisar dela para estar cuidando de você sabe as menininhas da rua não vai te querer mais não sabe por que porque tu não tem mais dinheiro para dar para ela tu já estás vencido tu estás doente e quem vai cuidar de ti é ela aleluias aleluia 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 eu só tinha 10 minutos mas quero agradecer vocês quero agradecer vocês ei ei para de confusão na tua casa ei vamos parar de confusão existe um hino que diz assim senhor eu sou a tua casa e por favor não saia mais daqui não saia oh ei o senhor quer ouvir o teu gemido de madrugada orando porque tu não tem feito aleluia estamos dando lugar ao inimigo e quando ele acha a brecha ele entra e destrói o casamento destrói a família os filhos vão se desbandaiar acaba-se tudo e tu vai chorar depois como diz o ditado o leite derramado mas eu quero te pedir em nome de Jesus ainda há tempo ficamos em pé por favor já gastei minuto demais já briguei muito mas é por uma boa causa Pereira e quero vou dizer uma coisa para o senhor no tempo que os casais aleluia no tempo que os casais viviam unidos a coisa era diferente a coisa era diferente irmãos ei irmão eu vou dizer uma coisa a vocês aqui prestem só que eu vou dizer a vocês aqui uma coisa aqui talvez que o Pereira sábado já tem quantos anos Pereira quantos anos o senhor tem ele era o tempo em que as irmãs lavavam a peça íntima botavam numa corda botavam outra por cima para ninguém ver lavavam a peça íntima e escondiam lá no quarto para ninguém ver não é verdade como é que estamos vivendo hoje ei serva de Deus o senhor diz compra tecido ou que seja roupas brancas aleluia para cobrir a tua nudez deixa de causar escândalo na igreja querer mostrar as tuas partes íntimas pode brigar comigo Jair eu não fico zangado não pode brigar comigo pode brigar pode mandar parar que eu paro para de incitar o pecado na igreja para disso ei para de incitar o pecado ei esse corpo bonito que tu tem se não consertar vai para inferno vai ser comido de bicho ei para de incitar o pecado na casa de Deus ai Jesus aleluia aleluia faz isso não faz isso não faz isso não você não você não foi chamado para isso honra o nome do teu senhor honra a palavra de Deus e vamos servir ao senhor aleluia crente é diferente aleluia crente é diferente aleluia quero dizer para os amigos que aqui estão amigos ser crente é diferente amigos não pensem que esse povo que andam por aí afora causando escândalos que eles são do senhor são não são filhos do cão atrapalhando a obra de Deus aleluia não tem pudor não tem caráter não tem moral não tem escrúpulo e vivem atrapalhando a obra de Deus aleluia mas um dia Jesus vai voltar e quando ele levar a igreja dele aleluia o resto vai ficar aqui e nós que eles que estiverem pronto subirão em nome do senhor amém levante a mão para o céu soberano e eterno Deus pai eu te agradeço pela oportunidade que o senhor me deu pai talvez eu não volte aqui nunca mais porque não vim aqui para agradar ao bem eu vim falar a tua palavra e esta palavra que o senhor mandou que eu falasse pai é no nome de Jesus é que nós te agradecemos amém podemos assentar muito obrigado move produtora amém